Como eu disse pra vocês, eu fui falar com integrantes da Polícia Federal hoje pra entender por que a prisão de Anderson Torres foi tão discreta, ninguém tinha uma foto e pararia e pararia. Se você chegou agora, eu abri o CNN 360 contando aqui que uma marca que o novo diretor-geral da PF quer impor na gestão dele é o fim da era da espetacularização. Aí eu falei, olha, não, mas não teve nada e tal, e aquela história daquele comboio, ele falou, não, mas ali foi a imprensa que se confundiu. Aí eu falei, ah, é, não teve, na verdade não era, a gente não tem a imagem, né, pra mostrar a imagem equivocada, né, que foi tratada como um comboio. No dia da prisão de Anderson Torres, vários veículos, inclusive nós, CNN, flagramos ali uma espécie de comboio da PF e tratamos, né, a imprensa tratou como, olha, fizeram um comboio fake pra despistar a imprensa, pra não ter imagem mesmo do Anderson Torres. Aí ele falou, não, ali foi a imprensa que errou. Eu falei, como errou, não era fake, era o pessoal da perícia que tava indo pra Papuda fazer coleta de DNA. Eu falei, opa, então tem uma história aí, foram lá fazer coleta de DNA e bambiou, bambiou. Sim, dos presos. Pra quê? Eu fui acionando outras fontes pra tentar entender. Gente, o pessoal, né, bárbaro que invadiu os três poderes, deixou em vários locais, houve coleta de DNA, teve coleta de digital, uma série de coisas que com avançada a investigação, primeiro que fica no Banco Nacional, né, de gente relacionada a ato criminoso. E mais, né, também porque você consegue individualizar melhor, né, porque tem muita gente que tá presa, falou, não, eu só tava lá, mas eu não entrei. Ou então, não, eu entrei, olhei e até falei pra não quebrar tal coisa, mas, enfim, não me ouviram. Então, pra individualizar as condutas, que é uma exigência do nosso Código Penal, toda essa apuração tá acontecendo. Então, aquele comboio que você viu não era da prisão do Anderson Torres, era o comboio da perícia entrando na papuda, para quê? Para fazer a coleta do DNA de todas as pessoas que foram presas e que terão as suas condutas individualizadas no processo que a gente traz pra vocês em instantes.